Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é o Alan Frutuoso. Vocês devem ter observado que o vídeo de hoje do canal, que foi postado de manhã, deu um problema, teve um problema na plataforma do YouTube, e alguns canais foram afetados, tá? Esse vídeo eu acabei postando, repostando umas três vezes. O vídeo não estava sendo mostrado para os inscritos, tá? Ele ficou um vídeo escondido, não contava as visualizações, o like, enfim, deu um problemão no vídeo, tá? Finalmente foi regularizado agora à tarde. Só que o que aconteceu? O vídeo perdeu completamente o alcance. E é um vídeo sobre o Renan Calheiros e as eleições no Senado. E eu fiz esse vídeo exatamente para poder dialogar com vocês e tentar uma alternativa, né? A gente poder abrir um diálogo sobre uma alternativa para a eleição de Renan Calheiros. Então, por favor, assista esse vídeo e se puder, compartilhe, já que ele terá esse problema do algoritmo do YouTube, né? Que acabou prejudicando o alcance dele. Ele vai estar fixado aqui nos comentários, tá? Vai ser o primeiro comentário lá. Então, conto com você. Agora, vamos lá direto ao assunto, que é a crise na Venezuela. 23 de janeiro de 2019. Um grande protesto tomou conta das ruas da Venezuela. Juan Guaidó, ele mesmo, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Ele fez isso com uma plateia de milhares de pessoas, discursando para uma verdadeira multidão, o que legitima ainda mais o ato simbólico para esse grande dia, né? Para a democracia. Se você quiser entender como é possível, né? Juan Guaidó, qual é a legitimidade que ele tem para poder fazer isso através dos meios legais. Eu fiz um vídeo sobre isso. Assista, vou deixar aqui em cima no card. Você vai entender melhor como Juan Guaidó chegou a esse ponto. Mas o que importa para esse vídeo é que Juan Guaidó é o novo presidente da Venezuela. Já foi reconhecido pela comunidade internacional, principalmente Donald Trump, que já tinha uma carta preparada, pronta para fazer esse reconhecimento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há reconhecido ao dirigente opositor Juan Guaidó como presidente. O Brasil também envia o Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Não podemos saber ainda o desenrolar dessa situação. Mas o que muda agora para valer? O que muda é que a comunidade internacional tem um presidente para fazer a linha, a ponte do diálogo. E se ele não tiver o apoio da Guarda Nacional da Venezuela, das Forças Armadas Venezuelanas, ele como presidente legal da Venezuela, ele poderá pedir ajuda militar estrangeira. E isso terá uma legitimidade muito maior. Porque quem estará pedindo ajuda militar é a própria Venezuela, através do seu representante constitucional. Porque Juan Guaidó, ele não foi do nada, subiu num palanque e tomou posse. Ele se baseou em três artigos da Constituição, a Constituição verdadeira, de 1999. Não essa que o Maduro fez há pouco tempo. E através dessa Constituição, da lei, ele assumiu, já que o Maduro não possui legitimidade. Porque como as eleições foram fraudadas, as eleições do ano passado, na data que o Maduro teria que tomar posse, o cargo não havia presidente eleito. E por isso o tribunal não reconhece o Maduro, aquela cerimônia que ele fez, como uma posse legítima. E por isso o cargo está vago. E como o cargo tecnicamente está vago, o presidente da Assembleia Nacional tem por obrigação constitucional assumir esse poder e convocar novas eleições. E foi através desse dispositivo que Juan Guaidó se proclamou presidente da República com a chancela do povo, a chancela do grito popular que corroborou a sua atitude. E esse grande protesto que tomou conta da Venezuela, que já teve até uma pessoa que veio a falecer nos confrontos, está sofrendo repressão, mas quando você olha a quantidade de pessoas que foram lá para a praça João Paulo II, infelizmente o protesto ficou muito além da praça, se espalhou por várias avenidas, lembrou muito aquele protesto aqui para poder tirar a Dilma. Mas há sim pontos de repressão. Estão detonando as primeiras bombas lacrimógenas. E foi realizado no mesmo dia, no mesmo horário, um protesto de militantes apoiadores de Nicolás Maduro. E, olha só, vejam que novidade. Nicolás Maduro bancou ônibus para essas pessoas que vieram do interior da Venezuela para poder usar o uniformezinho vermelho, o pão com mortadela, e ficar lá batendo palma e fazendo dancinha, dizendo que está de acordo com o presidente. Então esse foi o protesto que teve a favor de Maduro. Equipo do Sistema Nacional de Médios Públicos, esta mobilização que arrancará desde a caída, caído rumo à plaza Oleari, para apoiar não somente ao presidente Nicolás Maduro, mas para enviar um mensagem de paz. Agora o que se espera é que Nicolás Maduro possa reconhecer a inviabilidade política do seu governo e tenha uma atitude inteligente de poder renunciar ao poder. Eu, no meu ponto de vista, se eu fosse ele, agora dando a minha opinião, eu faria isso e sairia correndo da Venezuela, iria morar em Cuba, lá onde ele será intocável. Porque já era. A casa caiu para Maduro. O que sustenta ele é simplesmente as forças armadas. A hora que um comandante de alta patente resolver passar para o lado do vencedor, porque as pessoas, na verdade, elas sempre aspiram poder. Então, o comandante que está ali, ele pode ser corrupto, ele pode ser chavista, mas na hora que ele vê que o barco está afundando, ele não vai querer ficar no barco afundando. Ele vai querer orbitar o centro do poder, que agora está nas mãos de Juan Guaidó, que é um jovem de apenas 35 anos, não possui tradição política, não vem de famílias, de políticos. Ele praticamente é uma revelação na Venezuela. Tem uma oratória muito boa, ele faz discursos que realmente ganham o coração da multidão. E não foi diferente hoje nesse protesto de dia 23 de janeiro. E eu fico agora muito esperançoso que algo de concreto possa ser feito para uma transição pacífica. Porque se o Maduro insistir nessa loucura de se manter no poder, não haverá outra alternativa como uma intervenção militar externa. Não tem possibilidade. Porque se os militares de baixa patente tentarem, eles serão suprimidos pelos seus comandantes. Então, precisa de uma ajuda externa. E quando eu falo ajuda externa, muitas pessoas aí acham, interpretam errado o que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que deve haver uma guerra entre Brasil e Venezuela. Muito pelo contrário. O Brasil não tem motivos para comprar essa guerra, sacrificar soldados nossos em nome da liberdade de outros. O que o Brasil deve fazer como liderança, como potência que ele quer ser na região, voltar a ser, é liderar, se for o caso, uma intervenção conjunta. Isso tira a responsabilidade, o gasto financeiro de uma guerra, a concentração dos sacrifícios de vidas humanas. Isso não ficará na conta do Brasil. Então, fazer uma ação em conjunta, cirúrgica, sem literalmente invadir a Venezuela, eu acho que isso sim poderia ser uma forma de pressionar o governo de Nicolás Maduro. Talvez isso tenha que ser feito, mas agora vamos acompanhar como a diplomacia, principalmente do grupo de Lima, que é quem está liderando, encabeçando essas movimentações, irá se comportar após essa nomeação de Juan Guaidó, novo presidente interino da Venezuela. Fora Maduro. Pessoal, não deixa de assistir o vídeo que eu falei para vocês, tá? Se inscreva no canal. Se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo na Venezuela, existe uma playlist aqui só sobre a crise na Venezuela, com um vídeo explicativo de como a situação chegou a esse ponto, tá? Tem toda uma explicação cronológica ali. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui no final, no card, clique lá, assista essa playlist com os vídeos sobre a Venezuela. Muito obrigado para você que assistiu até agora, e queria também agradecer os colaboradores do Apoia-se. Muito obrigado. Ontem foi mais um dia de altas colaborações, valores altos. Muito obrigado mesmo vocês que estão acreditando no trabalho, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.